Bela manhã para aprender física, vamos lá para o exercício próximo, página 16, física C do volume 2, a questão é a 0613. No esquema baixo, F é um fusível que suporta a corrente máxima de 2A. L é uma lâmpada que consome 165 watts de potência, estando submetida a uma diferença de potencial de 110 volts. E R é uma resistência variável, também conhecida como potenciômetro. A mínima resistência R que se pode ligar em paralelo com a lâmpada, sem que ocorra queima do fusível, é em ohms. Olha que bonita a questão. Essa questão é clássica, hein, amigos? Então, olha lá, ele fez o símbolo do fusível, o símbolo internacional de fusível, desenhou uma lâmpada aqui na parte de cima, a minha tem até o filamento de turistênico, uma coisa bonita, e lá embaixo tem uma resistência que ele disse variável. Lâmpada e resistência. Na verdade, o correto é chamar de resistor. Deixa eu ver o que ele falou. É a resistência... Deixa eu ver... É o R que tem resistência. E R é a resistência variável. Na verdade, deveria ter falado R é o resistor cuja resistência é variável. Resistor é o objeto. Resistência característica que esse objeto tem. Mas, tu vê, o cara, depois de anos usando essa linguagem, ele meio que se esquece e fala de qualquer jeito. Isso pode ir ensinando errado o aluno, né? A mínima resistência R que se pode ligar em paralelo com a lâmpada. E ele deu os detalhes, né? Ele falou a potência da lâmpada, 165 watts. A voltagem à qual a lâmpada está conectada, 110 volts. E disse que esse cara tem uma corrente máxima de 2 ampere. Beleza. Bom, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Se essa lâmpada está conectada a 110 volts, qual é a voltagem em cima do resistor? 110, porque eles estão em... Então, tu vê, automaticamente, já suponho que esse cara vai estar submetido a 110 volts. Pela aula de potência que nós tivemos, se eu sei a potência e a voltagem, eu posso calcular mais detalhes desse cara aqui? Posso, né? Por exemplo, o R, por exemplo, o I também, também posso calcular o I, não posso? Pois é. Então, olha só, potência é V vezes I. Eu sei a potência da lâmpada e sei a voltagem, posso calcular o I que vai passar por ela. Se eu souber o I que vai passar por ela, já que eu sei o I máximo, eu sei quanto sobra agora aqui para baixar. E aí, depois que eu descobrir qual é o I que vai passar por ele, e eu sei que a voltagem é a mesma, 110, eu faço V igual a R vezes I e mato o problema. Então, vamos lá, potência da lâmpada, 165, 110 volts, está multiplicando, passou, dividindo. Vai no rascunho, 165 dividido por 110. Abaixa o zero, vírgula, né? Vou poder baixar o zero, tudo bem para vocês? 550, oba! 1,5 ampere passa pela lâmpada, meus amigos. Se passa 1,5 ampere pela lâmpada, quanto que pode passar ali por baixo? Só mais 0,5, né? Porque se a corrente está chegando por aqui, está chegando 2, se 2 ampere chegam e 1,5 vai para cima, só me sobra 0,5 ampere ali para o resistor, não é isso? E qual é a voltagem que vai estar conectada nele? 110, se eu sei que a voltagem dele é 110, quero descobrir o valor da sua resistência e sei que a máxima corrente que pode passar por ele é 0,5, está multiplicando, passa 110 dividido por 0,5, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 220 ohms. 220 ohms, letra E. Essa é boa, hein, galera? Essa é o... Tira o chapéu para essa questãozinha, não é a top ainda, mas é uma questão que o cara tinha que estar bem firme na aula passada para poder conseguir matar ela. Tinha que pegar a forma da potência discutida para calcular o I, perceber que se eu já sei o I de cima, e eu sei o I que chega, eu posso subtrair para ver quanto que resta ali para baixo, e depois fazer V igual a R vezes I na resistência, no resistor, para determinar a sua resistência. Ótimo. Só mais uma, hein? Só mais a 614 que a galera pediu, não quero deixar ninguém com curiosidade aí. E se tu quiser mais, eu vou fazer todas com prazer, mas aí é na assistência. Música Obrigado.